Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, estamos aqui novamente reunidos para que elenquemos as cinco principais notícias do Flamengo, as mais importantes do dia de hoje, dia 24 de julho, sábado, véspera de um jogo muito importante contra o São Paulo, amanhã às 16 horas do Maracanã, acompanhadas das suas respectivas análises, ou seja, cinco informações principais, no meu entendimento, com as respectivas análises. Meus amigos, eu queria dizer a você, rubro-negro, que louve muito o nosso lateral esquerdo, Felipe Luiz. Felipe Luiz tem 35 anos de idade, amanhã, pasmem vocês, ele vai ingressar dentro do campo pela 11ª vez seguida nessa temporada. Isso significa que desde quando foi poupado contra o Curitiba, o Felipe Luiz esteve presente nos gramados nas dez partidas seguintes, e amanhã vai ser a 11ª que ele ingressa dentro do campo, tendo sido substituído em apenas quatro oportunidades, ou seja, esbanjando condição física, esbanjando técnica, aos 35 anos. Muito importante que nós refletamos aqui que outros jogadores do Flamengo, sem citar nomes, para não baixar o astral, na véspera de um jogo tão importante quanto o São Paulo, mas que se machucam muito, desfalcam muito o Flamengo, e o Felipe Luiz está ali com 35 anos. De fato, esse companheiro que ainda critica muito a contratação do Felipe Luiz, precisa pensar muito. Esse companheiro crítico a contratação à época e agora, dizendo que o Felipe Luiz está velho aos 35 anos. Não está, porque a prática mostra que não está. É a 11ª vez que ele vai entrar dentro de campo aos 35 anos. Portanto, meus amigos, com 36 anos, ele não vai diminuir de performance. Tenho certeza que não. A nutrição, ao longo do tempo, desenvolvimento da estratégia da alimentação, da nutrição, corrobora essa performance. Sim, a tecnologia que é aplicada aos treinamentos também, e o profissionalismo do nosso lateral é muito importante. Então, você aí, companheiro rubro-negro, louve o Felipe Luiz, louve a técnica, a liderança, a raça dele, louve o comprometimento do Felipe Luiz, porque é a 11ª vez que ele vai entrar em campo amanhã. Muito profissional e muito rubro-negro também, pois que renove o seu contrato para o ano que vem, porque vamos precisar do nosso lateral muito experiente e técnico. Bom demais! Meus amigos, hoje, o Mister faz 67 anos de idade, nosso bom velhinho, 67 anos. Impossível esquecê-lo! Porque o Mister não foi só aquele treinador campeão, não foi só aquele treinador performático, recordista, aquele que foi recordista em vários indicadores do futebol, aquele que realmente deixou um legado importante, mas que não foi aproveitado nem pelo Domi, nem pelo Sene. Tomara que o Renato consiga resgatar. Aquele tão carismático que nos fazia idolatrá-lo, aquele mesmo que nós conservamos a esperança de que um dia retorne ao Brasil, ao Flamengo, para que nós possamos gritar o nome dele novamente. Portanto, Mister, parabéns! Você aí, companheiro rubro-negro, se puder deixar uma mensagem, ele não vai ler, provavelmente, mas a assessoria dele vai registrar o carinho que o rubro-negro tem, a gratidão que o rubro-negro tem por tudo que ele fez aqui, resgatando a nossa confiança, resgatando o nosso orgulho de ser rubro-negro, nos tirando de um lodo, de um hiato de títulos, que realmente nos entretecia muito. Então, Mister, parabéns! Seja muito feliz, tenha muito êxito aí nesse final de carreira no Benfica, de contrato no Benfica, que não seja o fim da carreira, mas que tomara que você um dia possa vir aqui para que nós desfrutemos da sua inteligência, do seu carisma novamente. Meus amigos, essa parceria com o BRB, ela se prova boa no contrato, se só 32 milhões anuais para o Flamengo. Muito alto esse valor em comparação aos patrocínios que outras equipes têm. Só perde para a Crefisa. A Crefisa realmente, patrocinando o Palmeiras, é o concurso. Mas, esse contrato, ele tem também uma cláusula de remuneração variável, ou seja, nós hoje registramos 1 milhão e 300 mil contas. Isso é muito dinheiro, é muita conta, é muito negócio para esse banco. E o Flamengo precisa mostrar para a nação rubro-negra por que esse projeto está sendo importante sobre o prisma do variável. É verdade, não tem divulgação. Tem um companheiro ou outro que divulga determinada cifra variável, 32 milhões é o fixo, mas nós não sabemos exatamente quanto é. Então, para que nós entendamos que realmente esse projeto que o Flamengo tem com o BRB, que gera muita benesse para o BRB, porque o BRB se circunscrevia ao Distrito Federal, agora tem uma expansão em nível nacional que só poderia ter sido possibilitada por uma equipe, pelo Flamengo, por um clube que tem tamanha ressonância, tamanha capilaridade aqui no Brasil. Então, o clube de regatas do Flamengo precisa se pronunciar e dizer para a sua torcida, a nação rubro-negra, olha, 1 milhão e 300 mil contas abertas e nós ganhamos X de variável. Essa transparência é muito importante para que nós possamos confiar nessa instituição, para que nós possamos apoiar essa abertura de contas. E eu gostaria muito que realmente eu soubesse o valor que o Flamengo está ganhando com essa abertura de contas. Tem uma meta ali de 1 milhão e meio, mas quanto é que vai ser exatamente? Porque se esse banco tiver determinado lucro, o Flamengo vai ganhar. Quanto o Flamengo vai ganhar? Quanto o Flamengo já ganhou? Isso é uma grande incógnita, a diretoria não diz sobre isso. E é preciso dizer para que nós confiemos ainda mais nesse projeto. Então, meus amigos, vamos cobrar da diretoria do Flamengo essa informação, mas transparência. Meus amigos, tem uma outra controvérsia, uma outra indagação por parte da torcida do Flamengo com relação aos papéis desempenhados por três companheiros ali que fazem parte da comissão técnica do Flamengo. O primeiro deles é o Mauricinho. Vocês sabem que era técnico do Sub-20? E o Mauricinho foi efetivado como membro da comissão técnica oficial do Flamengo, aquela fixa. Então, está auxiliando o Renato dentro de campo. Muito importante, porque ele estabelece um elo entre os jogadores e o Renato, conhece todos os jogadores, foi técnico do Sub-20, conhece a base do Flamengo e esse processo natural de transiência do jogador da base para o jogador profissional, ou seja, da base para o time A, esse processo de transição pode ser muito bem ajudado ajudado pelo Mauricinho que conhece a todos e o Renato gosta disso e vocês sabem muito bem. O Flamengo recontratou meus amigos o Fera. O Fera, o Marcelo Salles, esteve no Flamengo no ano de 2019, foi aquele treinador que quando o Abel saiu, segurou ali toda aquela explosão de tensão no momento em que o míster ainda não havia chegado, nós não sabíamos quem seria o treinador e o Marcelo Fera fez bons jogos dirigindo o Flamengo, me causou espécie inclusive a sua demissão, me recordo inclusive que o Flamengo ganhou de 1x0 do Corinthians pela Copa do Brasil, depois de ter vencido 1x0 lá, um golaço do Arão, vocês lembram, mas o Fera segurou muito bem aquele time que teve uma performance melhor até do que aquela que o Abel estava tendo. Então ele volta para o Flamengo e ele ocupa ali uma função importante de elo da análise de desempenho com o Renato Gaúcho, além dele conhecer também o subvídeo. O que é a análise de desempenho? É a ciência do futebol, ciência do futebol que usa a tecnologia para filmar vídeos, o companheiro Renato Gaúcho fala muito sobre isso, que ele usa os vídeos, ele encomenda vídeos, análise de desempenho, estuda os adversários e o Fera é responsável pela elucubração das estratégias desses adversários, ou seja, da forma como eles jogam, como vão se apresentar dentro de campo, ou seja, é aquele que informa o Renato, não é um olheiro, mas é um observador importante das estratégias dos adversários para que o Renato naturalmente monte durante a semana a sua estratégia para o jogo. E tem também o Alexandre Mendes, Alexandre Mendes e acompanha o Renato há muito tempo, é especialista em tática, especialista em montagem, prática de treinamentos e auxilia o Renato. Então, esse é o papel de cada um dos integrantes da comissão técnica do Renato, o Mauricinho, o Marcelo Fera e o companheiro Alexandre Mendes, que já o acompanha há muitos anos. Meus amigos, para terminar, amanhã tem Flamengo e São Paulo. O Flamengo já não ganha em São Paulo há algum tempo, tem que ganhar o São Paulo amanhã. Esse jogo é muito importante para o Flamengo porque apesar de nós termos dois jogos menos do que a maior parte das equipes, nós se ganharmos o jogo vamos quebrar esse tabu que nos incomoda, que não pode continuar a acontecer de não vencer o São Paulo, passado nós perdemos quatro vezes, além de nos aproximarmos do G4. ou seja, não temos que pensar em G4, não temos que pensar em sermos campeões, mas esse é um processo que vai acontecer gradativamente na medida que o Flamengo melhore dentro do campo. Então amanhã tem Flamengo e São Paulo, São Paulo está perto ali da zona de rebaixamento, São Paulo também teve uma boa partida, está estimulado porque jogou bem contra o Racing, teria jogado bem, vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito, contra o Racing, se classificou para as quartas de final, da Libertadores, vai jogar contra o Palmeiras, vai ser um grande jogo, não tenho nenhuma dúvida disso, mas está muito estimulado, vem aqui no Maracanã para poder apresentar aquela retranca costumeira, tem quase certeza que o São Paulo vai jogar ali reativamente, tem quase certeza que o São Paulo vai botar os onze ali embaixo da trave e vai tentar explorar um contra-ataque, vai poder tentar explorar ali algum erro individual nosso para poder fazer algum gol, como foi praxe nas quatro partidas que nós jogamos ano passado, perdemos as quatro, isso está incomodando muito, o torcedor São Paulino realmente nos encarna bastante, isso precisa ser resolvido. Então, meus amigos, amanhã, inclusive, às 16 horas, eu vou estar no Maracanã, vou comentar o jogo pelo canal Rede Flá, no YouTube, vou comentar pela Rádio Bangu FM, vai ser um grande jogo, e quando eu voltar do Maracanã, eu vou fazer uma live com vocês às 20 horas. Hoje, à noite, sábado, não tem live, estamos descansando, estou gravando esse vídeo aqui, que faz parte desse quadro, acredito que vocês tenham gostado muito, são informações acopladas às análises. Então, meu amigo, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, tenha uma boa noite de sábado, e um excelente jogo para nós amanhã. Saudações, rombro-negros.